A comunidade de Águas Claras vai estar em festa neste fim de semana, 31 de agosto, 1º e 2 de setembro, para comemorar o Dia do Padroeiro do Distrito, São Luís, Rei de França. Veja a programação de shows. Nesta sexta-feira, às 8 da noite, tem DJ Tadeu, às 11, Marcelo Oliveira e a uma, DJ Dinho. No sábado, 1º de setembro, às 11 horas, as Marcianas, a uma, DJ Tadeu. No domingo, dia 2 de setembro, às 2 da tarde, Brincadeiras com Crianças, às 4, Clérison Araújo e Banda, e às 7 da noite, DJ Dinho.